O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um amplo e completo relatório com os dados da violência no país. A gente começou aqui na abertura do programa falando um pouco disso hoje, né? E aí a gente convidou, então, o secretário para a gente fazer essa entrevista e para entender um pouco mais o que revelam esses dados sobre o nosso país, principalmente nos últimos anos. Vamos começar a primeira rodada contigo, então, Guilherme, por favor. Obrigado, Guilherme. Por exemplo, do Amapá, da Bahia, do Ceará, do Sergipe, do Rio Grande do Norte, muitos estados, principalmente da região Nordeste. Seis meses de governo, vocês conseguiram ter algum diagnóstico, algum diagnóstico, eu presumo que sim, mas algum plano de como, nesses estados, que tem uma situação, como eu falei, há mais de 10 anos tão ruim, como enfrentar para baixar o número de assassinatos? Olha, Guilherme, esse é um problema que a gente tem que ressaltar. Nos últimos quatro anos, o Brasil simplesmente abriu mão de enfrentar o problema da violência. Muito pelo contrário, o governo federal adotou uma política de incentivo a essa violência. O foco central dessa política de incentivo à violência, sem dúvida alguma, é a disseminação de armas na sociedade. Acho que a principal política hoje, em andamento, para reverter esse cenário, é a política de retomar o controle do Estado sobre a distribuição de armas na sociedade. Então, acho que esse é um ponto central e que deve ser anunciado hoje o novo decreto, que retoma o controle do Estado no primeiro ato do presidente da República, ele já retomou, já determinou o recadastramento e o controle dessa circulação de armas. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a simplificação da distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A secretária Itadeu Alencar vem trabalhando muito nisso. Para além disso, um outro tema que nós temos debatido bastante no Ministério, que acreditamos que hoje é a política mais promissora para a melhoria da qualidade da segurança pública em todo o país, é a política de câmeras no fardamento. A gente vem defendendo essa política com muita ênfase e buscando os Estados para apoiá-los na padronização, na busca de protocolos para que essas câmeras sejam implementadas. Também temos feito o mesmo em relação às forças policiais em âmbito federal. A Polícia Rodoviária Federal já está com o cronograma e no início do próximo ano deve licitar para contratar o serviço que vai permitir a adoção de câmeras no fardamento. Uma política que vem mostrando uma melhoria muito grande da qualidade da segurança pública em todo o país. Segundo os dados do Anuário de Segurança Pública e a gente também tem uma escalada no número de feminicídios e mortes violentas contra mulheres. Lembrando que é uma distinção, Vivian e quem está assistindo a gente, porque vários Estados têm dificuldade em fazer o registro correto, tanto nos casos de racismo, homofobia ou violência contra minorias, quanto nos casos de feminicídio também. Então, muitos dos Estados ainda têm dificuldade de fazer esse registro. Os especialistas no tema acham que esse número é dez vezes maior do que o número de registros. É um caso muito grande de subnotificação. Há um plano do governo em trabalhar, acho, de forma integrada com outros ministérios, para achar soluções para esses casos, em especial nos casos de violência contra criança, contra mulher e contra negros e LGBT, Marivaldo? Olha, esse é um dado que salta aos olhos no Anuário. A quantidade de crimes cometidos contra as mulheres, crimes cometidos contra criança e adolescente e cometidos dentro de casa. Isso é muito assustador, é algo que chamou muita atenção. Eu me recordo que ainda quando eu estava lá no mandato do deputado Ivan Valente, nós junto com a bancada do PSOL, entramos com pedido de acesso a informações para o governo passado, que falava tanto em família, perguntando quanto havia sido investido para enfrentar esse tipo de crime, já que se falava tanto em proteção da família. E a gente constatou que o investimento era pífio, investimento quase que zerado, o investimento nesse tipo de política pública. Obviamente que o desmonte dessa política pública tem impacto. Hoje, essa temática está distribuída em várias áreas no Ministério. A gente tem o Ministério das Mulheres, a gente tem o Ministério de Direitos Humanos voltando a atuar muito proativamente, e o Ministério da Justiça. Acho que, entre outras políticas, o ministro Flávio Dino já anunciou a construção de dezenas de casas da mulher brasileira em parceria com o Ministério das Mulheres. O Ministério vem atuando também fortemente para enfrentar os crimes cometidos no âmbito da internet, teve uma atuação muito proativa agora no caso das violências nas escolas, estamos com o edital aberto para fortalecer essa atuação também em âmbito dos estados. Enfim, a política vem sendo reestruturada. Acho que o grande resultado, a tragédia do resultado constatado pelo anuário, ela é resultado do desmonte das políticas que existiam para a proteção desses grupos e também da disseminação de armas na sociedade. Chico colocou muito bem, antes do início aqui da entrevista, o problema das armas em circulação é que ela aumenta a violência dentro de casa, ela aumenta o feminicídio, ela aumenta a violência contra criança e adolescente e aumenta substancialmente o risco de acidentes dentro de casa. Acho que o outro ponto importante para colocar é o seguinte, a maioria dos mortos ainda é, a maioria esmagadora ainda é de pessoas negras, a juventude negra ainda é o principal alvo dos homicídios que acontecem no Brasil e isso é um fato muito grave e do qual a gente deve se envergonhar e nos desdobrar para mudar esse cenário. Os casos são, os números são realmente alarmantes, o Brasil registrou de acordo com o anuário 75 mil estupros em 2022, são 205 estupros por dia e a gente inclusive vai falar sobre esse assunto com o Jacé ainda no programa de hoje. Feminicídio, como você trouxe o destaque aqui, o William aumentou em 43,3%. A gente teve também um aumento, como vocês comentaram, muito grande também da violência contra crianças e adolescentes, mas tem um número que eu queria, para a gente arrematar a nossa entrevista, te perguntar também, secretário, é que a Amazônia responde por um quinto das mortes violentas no Brasil, um quinto é muita coisa. Agora, como proteger a população, sobretudo os indígenas que vivem naquela região, que é realmente uma região mais difícil, de mais difícil acesso e a gente sabe também que tem toda a criminalização ali. Como é que protege uma região dessa? Como é que diminui a violência por morte, essas mortes violentas nessa região do Brasil? Olha, o primeiro passo é o Estado voltar a fazer aquilo que deixou de fazer nos quatro anos da gestão passada. A gente viu o que aconteceu na terra indígena e a Anomami. Aquilo ali não foi apenas omissão, foi uma atuação ativa da gestão passada para desmontar toda a estrutura existente para proteger as terras indígenas ali na região. Toda a estrutura existente para proteger as comunidades tradicionais, para proteger aquela população que vive do extrativismo, que vive da floresta em pé. Toda essa estrutura foi desmontada na gestão passada. No Vale do Javari, a gente tinha duas bases fluviais da PF que estavam encostadas. Duas bases compradas com recurso público que deveriam estar atuando ali e que foram encostadas. Obviamente que o desmonte dessa estrutura, tanto da Polícia Federal, do IBAMA, ICMBio e FUNAI, tem consequências para o avanço de outros tipos de crimes, para além do garinto, para além da exploração da madeira ilegal. Óbvio que o desmonte dessa estrutura abre uma avenida para que outros tipos de organizações criminosas atuem na região. Esse é o legado da gestão Jair Bolsonaro. E isso vem sendo revertido pelo governo atual. Seja pela criação da diretoria da Amazônia, uma das medidas que o ministro Dino, logo que chegou no governo de transição, já determinou que fosse implementada. E vai ser repetida a partir do plano Amazônia Segura, que vai ser anunciado hoje pelo ministro Dino no Palácio do Planalto, e que estabelece um olhar todo especial para aquela região que vem tendo índices muito altos de violência. Hoje está prevista uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde o ministro Flávio Dino vai anunciar uma série de medidas. Entre elas, a que eu julgo a mais importante, é o novo decreto que retoma o controle do Estado sobre a circulação de armamentos. E a outra medida é o plano Amazônia Segura, que tem como objetivo aumentar o controle e a atuação da segurança pública ali naquela região. Acho que são respostas que vêm sendo construídas, estão concluindo o sétimo mês de governo. Já foi muita coisa recuperada daquilo que foi destruído no governo passado. E eu tenho certeza que com o Estado retomando o seu dever constitucional, agindo de forma responsável e deixando de ser indiferente a todas essas mortes, nós vamos reverter esse cenário. Há uma tendência de queda nos homicídios, e o anuário mostra isso. Se nós não tivéssemos vivido o descontrole que foi a gestão do Bolsonaro, a disseminação de armas e do ódio que foi o governo do Bolsonaro, eu não tenho dúvidas de que o número teria sido reduzido muito mais do que foi durante esse período.